Vamos fazer uma moda jornada aqui olhando essa paisagem né Brumildo É Jorge, isso ai vamos lá, pega um rei ai Brumildo, vamos lá É Aquele cordão de ouro que você me rei Tirei do pescoço e batei pra não recordar De um passado tão triste que a gente me fez Um passado que limpe e nos tem jamais voltar Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz beber os momentos de amor com você Fui obrigada a guardar para não ter que lembrar A nossa noite de tanto prazer Um cordão de ouro Pra que voltar se eu agora ouro Não tem que lembrar de quem me deu você A nossa noite de tanto prazer